Vamos falar da Deolane? E aí é? Eu mesmo? Uhum. Beneficiada por um habeas corpus, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra pode voltar pra cadeia. Quem tem os detalhes é Cacá Barbosa. Após passar cinco noites na Colônia Penal Feminina do Recife, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra deixa a prisão com tornozeleira eletrônica e sob aplauso de fãs. Na saída, ela contestou a prisão durante as investigações sobre um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Deolane teve a prisão preventiva convertida em domiciliar por ter uma filha menor de 12 anos. Mesmo proibida pela justiça de falar sobre o caso na imprensa ou na internet, a influenciadora reclamou. É o pedido de habeas corpus de Deolane foi atendido em parte pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, vai permanecer presa. As duas foram detidas na última quarta-feira durante a Operação Integration, que apura lavagem de dinheiro com casas de apostas e jogos ilegais. A ação, que bloqueou mais de dois bilhões de reais em contas e bens dos suspeitos, envolve investigações policiais em pelo menos três estados. Só pra registrar aqui, é... Primeiro, impressionante, né? Impressionante, cara. Eu acho que quando o Nelson Mandela deixou a prisão lá em Robben Island, no África do Sul, não tinha tanta gente. Cara, o que é aquilo? Quantos microfones? Não é? Não é? O Mandela saiu de boas, dando tchau, assim, oi, gente, a Deolane, uá, Deolane, Deolane! Nos braços do povo, né? Nos braços do povo. Pessoal colocando ela no ombro. O que o Instagram não faz, né, gente? Que coisa louca. E as redes sociais estão fazendo com a gente. Gente, esse pouquinho dela, só esse casaquinho aí, ó, uns 15 mil reais. Sério? Sério. A calça, mais acho que uns 8 mil. Esse calçado que ela tá aí, uns 9 mil, mais ou menos. Verdade, casaco Prada, né? Aham, é um conjuntinho Prada. O período de liberdade, enfim, o curto período de liberdade já foi suficiente pra ela se respeitar uma medida cautelar, né? Ela não podia falar com a imprensa. Não. A imprensa tá na dela. Estica lá o microfone. Ela que não poderia falar. Falou. E aí, nas redes sociais, publicou uma foto em que ela aparece com uma tarja na boca e com uma legenda assim, carta aberta. Opa, carta aberta. Aí não tem nada escrito. Essa é a sacada, né? A carta aberta que ela não pode falar.